Eu sinto tanta saudade das primeiras emoções Dos banhos e pescaria, das fronteiras e os filhões Alô meu livro e diante, isso meus amigos cançãs Eu sinto recordações daquele canto que eu ia Na festa de baguejado, do banho e da pescaria Na primeira namorada, quando eu perdi coisa Eu me lembro todo dia, eu como um menino sangue Pintacão é outro barro, maior do que meu tamanho Uma parteira da roça que veio o primeiro Pintacão é outro barro, maior do que meu tamanho Eu vi o primeiro som aí na fera bem escrevido Pintacão é outro barro, maior do que meu tamanho Pintacão é outro barro, maior do que meu tamanho Arranquei peito em caminha, tirei perna do carro Putei cabeça e se toque, pensando que era um cavalo Pintacão é outro barro, maior do que meu tamanho Eu tenho que sentir o latão daquele tempo de atras Pintacão é outro barro, maior do que meu tamanho Pintacão é outro barro, maior do que meu tamanho Pintacão é outro barro, maior do que meu tamanho Pintacão é outro barro, maior do que meu tamanho Pintacão é outro barro, maior do que meu tamanho Pintacão é outro barro, maior do que meu tamanho Pintacão é outro barro, maior do que meu tamanho